Senhoras e senhores do Contrabaixo Marcelo Mariano Marcelo Mariano Marcelo Mariano Marcelo Mariano Marcelo Mariano Marcelo Mariano Alguém do centro perguntou o seu ponto Aí o santo lhe respondeu Eu conto é qualquer um com bicheiro e táxi Música Zara que, 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 Zara que Baixou no centro de mesa de um bar Um santo estranho Cheirou, fumou, não cuspiu, sei lá E tocou o piano Falou que era aquele um das quebradas Um santo de camadas mal amadas Alguém do centro perguntou o seu ponto Aí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Com o bichero da xí E eu vou me dar um minuto 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 Sarakê, sarakê suruque Sarakê suruque, sarakê suruque Sarakê suruque, sarakê suruque Sarakê suruque, sarakê suru Sarakê, sarakê suruque Sarakê suruque, sarakê suru E eu vou me dar um minuto Aplausos